Como regular um piso O nivelamento de pisos irregulares é bastante simples com uma argamassa de regularização autonivelante. É um pré-requisito para a instalação de muitos revestimentos de piso. Irá precisar de argamassa de reparação, fita de pintor, primário de aderência e argamassa de regularização autonivelante. Deve munir-se de um pincel, uma colher de pedreiro, uma régua de pedreiro longa, um nível de bolha, um lápis, uma escova de colar, dois baldes, um misturador para montar no seu berbequim, um alisador de aço inoxidável e um aspirador. Se as bordas das fissuras parecerem frágeis, abra-as com um cinzel de pedreiro e um martelo. Termine usando o aspirador. Proteja os pés das paredes periféricas com uma faixa larga de fita de pintor. Use uma régua de pedreiro longa coberta com um nível de bolha para identificar quaisquer irregularidades. Marque as áreas rebaixadas com um lápis ou um marcador. Umedeça as fissuras a serem cobertas com a ajuda de um pincel. Isso facilitará a fixação da argamassa de reparação. Para as fissuras mais importantes, use a argamassa de reparação. Coloque ao longo da fissura. Em seguida, pressione a parte superior da colher para penetrar bem. Em seguida, alise. Para as fissuras mais pequenas, o betume para enchimento é o suficiente. Verte duas ou três gotas de água para verificar se é necessário aplicar um primário. Se a água for absorvida em menos de um minuto, é necessário o primário. Aplica-se 24 horas após o enchimento das fissuras. Espalha-se simplesmente com uma escova de cola ou com um rolo. Prepare o balde com o conteúdo de reparação, ajustando as proporções indicadas na embalagem. Misture o pó com a água de acordo com as recomendações do fabricante. Comece pela zona mais afastada da porta. Lentamente, despeje o conteúdo do balde no chão, carregando um pouco mais nas áreas tracejadas, indicando uma cavidade a preencher. Espalhe imediatamente com a espátula, varrendo a parte plana da ferramenta. É melhor obter ajuda de uma segunda pessoa que esteja a preparar a mistura enquanto distribui o produto. Assim, a aplicação será contínua. Num solo bem preparado, pode considerar todos os tipos de revestimentos. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto